Você foi embora falando Que eu era até gente boa Mulher não tolera suas frases Que homem à toa costuma dizer Lembro as toalhas molhadas no chão Fios de barba na pia E rezo a Virgem Maria Pra que filha minha não pegue homem assim Eu me senti um cinzeiro Repleto das contas que você deixava E que ironia essa imagem A guimba apagando é quando mais queimava Você saiu dando tchau Brincou que ao meu lado era o tal Fiquei pendurada no adeus Como um velho avental Foi amor de trapace De tara de beijo na nuca De tapa na cara Andei meio louca sem ser maltratada Parei com esse vício Mas quase morri Hoje somente se bebo O dia seguinte pode me afetar É que a secura me lembra Teu jeito de amar O dia seguinte pode me afetar O dia seguinte pode me afetar O dia seguinte pode me afetar Música Música Foi amor de trapace, de tara, de beijo na nuca, de tapa na cara. Música Andei meio louca sem ser maltratada, parei com esse vício, mas quase morri. Música Hoje somente se bebo, o dia seguinte pode me afetar. Música É que a secura me lembra teu jeito de amar. Música 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 Música